Cara, olha só como esse drone é preciso. Achei que seria um drone pesado e ruim de pilotar, mas não, é um ótimo drone. Ele é meio gordinho, ele é meio estranho, sabe? Galera, recebi o drone S117, exatamente 34 dias, paguei R$54,90 de taxa, o total desse dronezinho já com imposto ficou R$309,00. E aí, o que você achou dessa importação? Já deixa aqui embaixo nos comentários. Mas é um drone diferente, comprei ele duas vezes, a primeira não deu boa, não desisti, fui para a segunda. Bora lá? Tá bem embalado, hein? Será que chegou tudo certinho? Essa daqui é aquela importaçãozinha de final de ano que demorou pra caramba, não foi só esse pedido, teve diversas. Não quer dizer que o meu demorou esse tempo, que o seu vai demorar esse tempo. E a mesma coisa, a questão da taxação, aí vai muito do momento. Tem épocas que é um pouco alta, tem épocas que é tão barato. Mas, tô feliz na vida com essa taxação. Isso que eu chamo de ser bem embalada. Olha só essa casezinha, como que ela chegou. Bora lá abrir o meninão, verificar se tá tudo ok? É um drone totalmente diferente, hein? Bora lá verificar o que vem dentro da caixa, meus amigos. Tá aqui, vou mostrar pra vocês os acessórios. Você que comprou o seu drone, tá pensando em comprar e quer saber o que vem de acessório, tem um cabo USB pra você carregar a sua bateria. Pode carregar tanto diretamente no USB mesmo no seu computador, ou colocar o adaptador e colocar na tomada, beleza? Tanto faz 110 ou 220. Temos quatro hélices reservas, pra você colocar aqui de reposição caso precise em algum momento. Esse daqui é o aplicativo pra você baixar aí, e já pegar a captação das imagens do seu drone. Sim, esse dronezinho tem câmera, meus amigos. Aplicativo KY UFO. Tem um vídeo que eu fiz falando sobre aplicativo, vou deixar um card aqui só de aplicativo, dá uma olhadinha nesse vídeo lá que vocês vão ficar a zero bala de aplicativo. O manual é inglês e chinês, então pra você que tá começando aí, já dá uma lida no manual, presta atenção nos meus vídeos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse drone, ou até mesmo modelos pra indicar, deixa aqui embaixo fixado nos comentários. Rádio controle, aparentemente é um rádio maior dos modelos que eu já estou acostumado a testar. Anteninha bem vagabundinha, simples de plástico, isso aqui pra amassar com bastante facilidade, é meramente ilustrativa, você não precisa deixar ela aberta, aqui não tem bateria interna, você precisa de três pilhas AA. Inclusive eu já deixei algumas pilhas aqui engatilhadas, deixa eu colocar aqui minhas três pilhas, três pilhas ok. O rádio é pouco grandinho, hein? Pera aí, deixa eu ver se é. Parece ser bem simplesinho esse rádio, que eu estou vendo aqui no rádio, as informações são bem tranquilas, mas já vou te passar detalhes aí. Espera um pouquinho. Bora lá pegar o drone. E aí? Que drone parece esse daqui? Tem alguma sugestão? Tem algum palpite? Que drone? Isso daqui é uma cópia de qual modelo? Deixa aí embaixo nos comentários, qual modelo que esse dronezinho aqui é a cópia. Meu, ele é esquisito. Minha câmera aqui, eu estou falando que é esquisito. Ele é diferente, bem robusto. Vamos ver se essa câmera aqui se mexe, aparentemente parece que sim. Tem uma bateria aqui, comprei somente com uma bateria. Bateria de 1800 mAh, 3.7. Drone não tem GPS, ele é um drone aí com motores brushless, então um motor bem resistente. Esse dronezinho aqui, para quem está começando, pode ser uma boa. Vamos testar e verificar se realmente a gente consegue fazer o primeiro voo aqui dentro. Futuramente vou fazer outros voos com ele, se você tiver alguma sugestão de voos, deixa aqui embaixo no comentário. E se você chegou até aqui, vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscrever para dar aquela moral, já deixa aquele joinha, que ajuda bastante o canal crescer cada vez mais. E se você está querendo comprar esse modelinho aqui, pelo melhor valor, vou deixar o link fixado nos comentários e na descrição. Além desse modelo aqui, tem outros vídeos no qual eu já testei, também fixado nos comentários e na descrição. E vou deixar também o meu Linktree, onde eu atualizo todos os modelos que eu já testei no canal. Então tem o meu Linktree que eu estou sempre atualizando, por exemplo, esse dronezinho aqui esses dias estava a cento e poucos reais. Então é bem relativo, conforme vai passando o tempo, a gente vai atualizando aí, que os valores estão sempre mudando. Por isso que eu falo, não quer dizer que eu fui taxado nesse valor, que você vai ser. O que significa que o meu demorou esse prazo, o seu também vai demorar esse prazo. Cada época são situações diferentes, os valores estão sempre mudando. Eu postei lá no meu grupo do WhatsApp e também no meu Instagram, algumas informações sobre esse modelo. Se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo o meu arroba. E no grupo do WhatsApp, eu estou sempre compartilhando quando tem algumas promoções. Se você receber o seu drone agora, primeiramente, coloque pilhas novas no seu rádio e já coloque a sua bateria para carregar. Primeiramente, a gente vai ligar o drone. Ó, já gostei das LEDs, hein? Em seguida, a gente vai ligar o rádio para brindar ele, ó. Quando ele brinda e fica piscando, quer dizer que ele localizou o solo. Aí você pode levantar voo. Espera-se que quando você levanta voo, esse drone fica paradinho. Se o drone fica perdidão, quer dizer que o fluxo óptio dele não funciona. É uma situação do drone E88, que é o dronezinho mais famoso que tem aí de modo geral em toda a região. Vou deixar um card aqui do drone E88 e aí você dá uma conferida lá nesse vídeo aí para você entender sobre essa questão do fluxo óptio não funcionar. Vamos verificar se a gente consegue mexer com essa câmera aqui pelo próprio rádio. Tem um desenho aqui de câmera sobe e câmera desce. Vou apertar aqui, vamos verificar. Ó, a câmera dele funciona. Então já vamos primeiramente fazer aqueles testes básicos, né? Vamos verificar quantas velocidades tem no drone. Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. O drone vai ficar muito mais rápido, provavelmente ele vai cortar o vento com bastante facilidade. Temos aqui uma opção, provavelmente, para ligar alguma LED nele. Apaga as LEDs para economizar a bateria. Isso daí pode ser que faça bastante diferença no seu voo ou não. E aí é questão de você pegar e fazer o teste. Temos aqui a opção para a gente fazer a trimagem dele, não recomenda. E provavelmente isso daqui é para você já fazer a calibração no próprio rádio. Vamos testar? Exatamente isso. Você pode tanto usar a parte do stick ou você já pode vir nesse botãozinho aqui e calibrar o seu drone diretamente pelo rádio. E provavelmente aqui tem um botãozinho abaixo da velocidade e acima da trimagem que deve ser para o drone subir automaticamente. Nesse caso, se você não sabe pilotar o seu drone, você vai em um lugar aberto e levanta voo com ele em um lugar aberto para você não correr o risco de ficar batendo. Esses motores são bem resistentes, mas se você ficar toda hora batendo com o drone vai ter uma hora que não vai dar boa. Aí você vai ser obrigado a substituir algumas hélices aqui para o drone voltar ao normal. Falando em hélices, aproveitando esse gatilho, aqui no drone, na parte da frente dele, temos a hélice lado B e temos a hélice lado A. Se você danificar a hélice em algum momento, você vai ter que substituir. Então lado A, lado A, lado B e lado B. Então nesse caso que eu peguei o drone na mão, quer dizer que ele já não está mais localizando o solo. O que eu tenho que fazer? tem que pegar aqui, ó. Posso apertar esse botão para facilitar a nossa vida. E esse drone faz o flip, Max? Eu não tenho certeza. Vamos testar. Bora lá? Mania de toda vez tremar o drone. Ó, vamos subir aqui. Eu vou tentar subir no stick. Não vai. Tem que apertar o botão aqui para ele subir automaticamente, ó. Adoro fazer vídeos testes, ó. Super aprovado, meus amigos. Quando eu vi que a paradinha essa a gente gosta para caramba, né? Vamos descer ele? E a bateria está fraca. A gente vai precisar fazer aquela carga. Ou não? Ó, a precisão dele é muito boa. Precisão boa. Já curti. Eu vou carregar a bateria para finalizar aqui. Aí eu vou mostrar para vocês a parte da câmera, tá? Para pousar ele, galera, ó, vou desligar, senão eu vou ficar aqui até amanhã. ó, para pousar ele. Tá? O sensorante de colisão dele, ele tem na frente, atrás, na direita e na esquerda. E aqui provavelmente, provavelmente eu tenho certeza, ele tem outra câmera, a gente já vai testar. Vou colocar para carregar, daqui a pouco eu volto. E não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela moral. Qualidade da imagem. que eu tenho. Olhando nesse pedacinho aqui, até que é aceitável, tá? Mas é bem simplesinha, ó. Vou virar a câmera aqui, ó. Olha só. Simples, 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 simples. Uma qualidade bem simples. Vou dar uma olhada aqui se eu tenho alguma função além do normal. Não, não tem. É a mesma coisa que vai ter lá no XC9 mesmo. Como eu falei, se for pensar em questão, quesito, imagens aqui, é algo bem simples. Se eu só confirmar, é, a câmera é essa maior aqui mesmo, e ela já não tem película, então eu tenho que tirar. Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera. Ó, tem aplicativos que eu consegui mudar a câmera. O lado da câmera, ó. Tô usando a câmera de baixo. Tem aplicativo que não deu pra mudar. Bora lá, só fazer mais um vouzinho aqui. Ficou o meninão. Calibrou. Rapaz, o negócio é rápido, hein? Será que é um FPV do stop mesmo? Ó, vou testar aqui pra vocês a velocidade. Velocidade 3, ó. Nossa, rápido pra caramba, ó. Cara, olha só como esse drone é preciso. Ele é muito bom em questão, tipo, de comando dele. Ó. Ele é rápido, eu gostei. Que legal. Ele é bem rápido. nunca imaginei que esse dronezinho teria um bom desempenho. Achei que seria um drone pesado e ruim de pilotar, mas não. Estou totalmente enganado, ó. Ele voa super bem, meus amigos. Aqui sou eu mexendo nos comandos. Ele é rápido. Engraçado, né, com esse cabeçadinho. consegue voar bem pra caramba. E fica ali travadinho. Show de bola, galera. Tá querendo comprar esse meninão? Tem link fixado nos comentários e na descrição. Drone top pra caramba. Só voar com ele em lugar aberto, o fato dele ser um drone um pouquinho maior, é perigoso. Se bater em alguém, você se machucar. eu percebo que a rotação dele é uma rotação maior de força do que os outros modelos que eu já testei. Teve uma galera que me falou o drone não faz barulho? Ó, o que faz o drone tirar o barulho é isso daqui, ó. Isso faz o drone tirar o barulho, ó. Tem um abafador aqui e aí eu vou conseguir no caso diminuir os ruídos que tá em volta. Mas o meninão vai ficar ali travadão. Não vejo a hora de fazer o vídeo teste e verificar como vai ser o desempenho dele. Curti pra caramba, meu. Da hora o dronezinho. Mais um que vai ficar na minha coleção. Ele não faz o flip. Eu dei uma olhadinha no manual antes, né? Aparentemente ele não faz o flip. Vou até... o sensor anti-colisão dele. E aqui a parte do trim, ele não faz o flip. Vou testar aqui mais uma vez só pra desencargo, vai. Pra coisa, eu aperto o botão. Não, não faz o flip, galera. Um é sensor anti-colisão, o outro é um modo sem cabeça. Dá pra pousar na mão? Eu não vou arriscar, mas eu pegaria ele aqui se eu quisesse. Ficaria muito mais fácil, ó. Cara, você é muito bonitinho. Gostei pra caramba. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho. Não vejo a hora de testar ele. Dito que eu vou brincar bastante e colocar na velocidade máxima que tem do dronezinho. E... até o próximo vídeo. Top pra caramba, hein? Me surpreendeu esse dronezinho. Não esperava tudo isso.